Eu estive no prédio principal, quando chegam os ônibus, as vans, é uma alegria, porque é um volume muito grande de sonhadores, né? E pra nós aqui, pra professores, pro administrativo da Unify, é o maior orgulho a gente saber que tá fazendo diferença na vida deles. Uma alegria ver as salas cheias, isso eu acho que é o mais bacana, porque a procura pelos alunos, pela instituição, é sim o reflexo daquilo tudo que é desenvolvido aqui. Então é muito bacana ver a Unify cada vez maior, cada vez mais vivo, com mais alunos, isso significa cada vez mais oportunidade pra gente realizar coisas pro crescimento da educação no nosso país. É um momento especial pra gente, iniciar um ano letivo com a quantidade de alunos que nós estamos aí, com seus alunos ingressantes nos primeiros semestres, e também ver a alegria da instituição novamente com os alunos veteranos aqui, e essa transformação novamente da Unify, né? Essa alegria nos transforma, e tenho certeza que será um ano de muito sucesso, pelo reconhecimento desses alunos em escolher a Unify.